Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô super empolgada em mostrar pra vocês os achados que eu encontrei num dos brechós Eu nem tava preparada pra comprar nada, mas eu passei de frente o brechó, vi umas coisas na vitrine entrei pra dar uma olhada e achei um monte de coisa Eu queria dividir com vocês as coisas que eu comprei Vamos lá? Antes de eu começar eu queria falar que eu acho muito bacana essa proposta de estar reusando, ressignificando roupas Então geralmente aqui em Londres, pra quem não sabe eu vivo em Londres Brechós aqui você encontra muitas roupas de qualidade Muitas vezes a roupa nem foi usada, tá com a etiqueta da loja Mas a pessoa não quis e deu pro brechó Então eu sei que existem algumas pessoas que tem preconceito de estar usando uma roupa de segunda mão O meu guarda-roupa é 80% de roupas do brechó Eu não sei, eu acho que o meu estilo é meio vintage Então eu sempre acho peças maravilhosas Mas eu acho que eu tenho um olho bom, então eu sempre faço looks legais E as pessoas falam, ah mas eu adoro essa roupa Eu falo, brechó? E vamos lá, me conta aí nos comentários depois o que você achou dos meus achados A primeira peça que eu achei foi essa aqui que eu tô apaixonada Antes da gente começar, eu quero dizer Eu vi no vídeo de uma amiga minha, a Márcia Gabriel Lá no canal dela, vou deixar linkado aqui nos comentários Ela dá altas dicas de moda E uma das coisas que ela falou é que o vermelho tá em alta Então a hora que eu vi esse casaco, eu falei, eu tenho que levar E foi 5 libras Então olha aqui, que fofura, que lindo ele E ele é super elegante com essa golinha aqui bem desenhada Adorei o acabamento dele Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha que lindo, e vem com esse cintinho aqui Ele é tipo parca E ele é um pouquinho compridinho Ele não é totalmente comprido Tem esses botões aqui, bem grandes Vamos ver como que... Eu imagino que ele vai ficar muito bonito no corpo E olha, eu duvido que ele tenha sido usado Ele tá perfeito Não tem nem uma manchinha O porro dele tá intacto Eu achei ele de ótima qualidade Por 5 libras, gente, eu não podia deixar O tamanho dele é 10 Eu gosto dele um pouquinho mais soltinho, né Você vai tá usando com alguma coisa por baixo E ele tem dois bolsinhos também Foi o meu preferido, de todas as coisas que eu vou mostrar pra vocês Uma peça que eu tenho procurado há um tempo É um mom jeans Tá super em alta o mom jeans aqui Aquela calça jeans antiga Da Levi's De cos alto assim A barra larga E fica bem legal com tênis E o cos dela é super alto Tá vendo? Ela é de botão Então você vê que ela realmente é da Levi's Olha, o botão é original da Levi's Mom jeans Tá por volta de 40, 50 libras Porque tá super em alta, né Eu achei que essa foi um ótimo achado Olha lá, ó Tem a etiquetinha da Levi's E ela é meio que curtinha A barra dela já veio dobrada Acho que vai ficar super legal Com um sapato Dr. Martens E uma blusinha Então É isso daí, gente Adorei ela Tô super feliz de ter encontrado uma finalmente Foi 6 libras Achei essa calça lá também Que eu achei muito linda E ela é de lino Ela vem com um cintinho Cintinho aqui Ela é de cos alto O ano passado no verão Ela estava super em alta Eu imagino que esse ano também Essa dá pra ver que foi um pouco usada Mas a condição dela ainda continua muito boa E ela foi 3 libras Essa calça de estrelinha também Que eu achei muito linda E ela é de escose A barra dela é bem larguinha É tipo um pantalon 5 libras Tô apaixonada Adoro estrelinha Ah, outra coisa Primeira coisa que eu comprei Que eu deveria ter falado no começo do vídeo Foi essa blusinha, gente Acho ela muito fofa E olha Ela tem tipo um pelinho aqui Tá vendo? Olha que gracinha Eu adoro essa cor suave, sabe? 4 libras Uma gracinha A condição dela também tá perfeita Eu senti que ela veste super bem Com essa golinha As saias pliçadas estão em alta aqui também Eu tenho duas Eu tenho uma branca Eu tenho uma cinza Que até inclusive É a foto do meu perfil no Instagram Se você me segue no Instagram E eu achei essa aqui Verde Exército E eu adoro elas com All Star Ou com Vans Ou qualquer tenizinho Então ela é pliçadinha Tá vendo? 3 libras e 50 Ela é da Atmosfie Uma das marcas vendidas pela Primark E mais uma vez A condição dela tá perfeita Eu duvido que ela tenha sido usada Mais que duas vezes Porque eu vejo aqui na costura dela Que tá tudo intacto Eu imagino que se a pessoa usou uma vez E doou Ou possivelmente nem usou, né? Então eu tô super feliz Adorei essa cor Essa blusinha aqui eu amei E eu adoro cor de rosa E ela tem todo um detalhe Toda uma rendinha fofa E eu não sei Apesar de eu adorar a cor de rosa Não tem muitas coisas de cor de rosa E eu acho ela super delicada Acho que vai ficar muito bonitinha Como uma saia E aqui ela tem tipo um decote E também parece de muito boa condição Ela foi 3 libras A marca dela eu nunca ouvi falar Uma marca aqui A marca é Bianco Olha lá, mas eu adorei o modelinho dela Então tô super feliz Tô feliz com tudo, né? Eu não tenho muitos vestidos assim de verão Então eu achei esse vestido aqui E achei que ele fica legal também Eu gostei do estilo dele Mais uma vez ele é super vintage Eu adoro o estilo vintage O tamanho dele é 12 Que é médio Eu geralmente visto entre 8 e 10 Então eu não sei Não experimentei Mas ele foi 2 libras Então eu não podia deixar ele Depois que eu experimentar Se ele não servir Eu dou ele de volta Ou eu dou ele pra alguma pessoa Que eu gostei dele A manga dele é transparente E tem umas florzinhas Bem lindinhas Que na frente ele tem tipo um babadinho Então vou fazer um look bem legal Com um cintinho Um colar Vou colocar acessório Vai ficar bem bonito Uma blusinha Meio laranja Aqui na câmera tá meio vermelha Mas ela é laranja E eu imaginei que ela ia ficar legal Com o Mom Jeans Eu acho que eu nem experimentei Falei vou levar Porque eu adorei a cor Atrás ela tem um botãozinho super fofo Manguinha curta E ela é tipo de seda Então E esta foi Uma libra Também achei essa saia Ela custou 4,50 É um pouquinho maior Que o meu tamanho Mas eu não gosto de saia Muito apertada Porque as saias daqui Elas não me vestem muito bem Porque eu tenho uma bundinha brasileira Então Eu gosto dela mais larguinha Dá pra você ver Que ela foi ressignificada Ela era uma calça da gata Essa blusa Gente Eu amei Ela é tipo uma bata Manga longa Olha aqui Que fofa ela Amei Super delicada E na frente Ela tem todo um bordado Olha E o acabamento dela É perfeito Eu achei ela muito fofa Tem um decote aqui Muito linda Ótima condição Mais uma vez Ela é da H&M O tamanho dela é 8 Que seria pequeno Ou médio Aqui na Inglaterra E ela custou 3,50 Gente Eu adorei todas essas peças de hoje Eu só comprei Super bem sucedida Tô super feliz E aí eu comprei Mais um vestidinho Esse aqui Ele é tipo um viscose Achei ele também Muito bonito Acho que vai ficar legal No corpo Com tênizinho Eu adoro tênis Já falei um monte de vez E ele tem um elástico Na manguinha Olha Tem essa cordinha aqui Ele tem um elástico Na cintura Do verão Pra primavera Pra colocar um casaquinho Por cima Uma jaqueta jeans Acho que ele vai legal Com jaqueta jeans E esse foi 5,50 libras Gente E a última peça Eu comprei Esse blazer Eu tenho outro blazer Que eu adoro Se você me segue No Instagram Ou no Snapchat Você já me viu Usando esse blazer Muitas vezes E eu vi esse aqui Bem parecido Eu trouxe ele também E ele é de uma marca Muito boa Wallace Aqui na Inglaterra É uma marca bem conhecida E a qualidade dele É excelente Ele é um cinza Um fundinho preto Acho que vai ficar muito bacana Com vestido Com jeans Com sainha E o caimento dele Me parece ótimo O forro dele Tá perfeito Olha lá Ele foi 4,50 libras E aqui no ombro Ele tem um pouquinho De almofadinha Não muito Não é aquele Não é aquele ombrão Mas eu achei que ele Ele dá uma estrutura Essas foram as peças Que eu comprei Eu não tive que garimpar muito Muita sorte Dessa vez Estou super feliz Com essa compra Não esqueça De deixar seu like E se inscrever Ativar o sininho Assim você vai ver Nos outros vídeos E me conta O que você achou Dos meus achados E é isso aí pessoal Muito obrigada E até a próxima Tchau, tchau Tchau